da diferença entre o que é persuadirmos as pessoas ou manipular as pessoas. O manipular as pessoas é sempre uma situação negativa, ok? E o que nós persuadimos é nós levarmos as pessoas a quererem fazer algo e devem ter mesmo algum cuidado quanto a isto. Porque, a partir do momento que vocês entendam que se vocês estiverem a prejudicar as pessoas, não use os gatilhos mentais, vou ser sincero, porque vai ser um peso que vocês vão carregar desnecessariamente em muitas situações e que, por vezes, vocês não têm necessidade. Vocês têm que pensar, quando vocês estiverem a vender os vossos produtos ou quando vocês estiverem, neste caso, a fazer a vossa comunicação e a tentarem fazer a ligação dos gatilhos mentais que vocês estão a usar, vocês devem pensar assim, se vocês estiverem um familiar na mesma situação, o vosso produto ou o vosso serviço vai ajudar as pessoas, sim ou não? Se vale a pena ou não vocês usarem determinado gatilho mental para persuadir ou não a pessoa a comprar ou agir da forma que vocês entenderem.